A governadora Rosiana Sarney fez a entrega do primeiro kit de fardamento e material escolar, contendo farda, mochila, tênis, meias, cadernos, lápis, borrachas, apontadores, cola, canetas e régua. A solenidade aconteceu no Palácio Henrique de Larroque e contou com a presença de secretários de Estado, diretores de escolas, professores e alunos. O material será distribuído a todos os alunos do ensino fundamental da rede estadual. Foi uma beneficiação do uniforme que foi colocado com a transferência do governo e assim vai estar trazendo grandes coisas para a escola, até para a representação. É muito importante porque ajuda muito os pais, para eles não estarem gastando dinheiro, ajuda muito, as crianças também ficam felizes de ganhar. Então esse kit vai reforçar o que nós precisamos para manter os alunos organizados, o material em sala de aula, que vem um kit com caderno, lápis, borracha, tênis, essas coisas, vai fortalecer a prática que a escola já tem de conservar nossos alunos organizados. O governo do Estado investiu mais de 15 milhões de reais na aquisição dos 220 mil kits de fardamento e material escolar. Tem pais, coitados, aí com situação difícil para fazer um kit escolar. A governadora está entregando fardas com tênis, com meia, com livros, com cadernos, com mochila. Isso é muito bom. Eu acho que valoriza a educação. A governadora Rosiana disse que educação é prioridade no seu governo. Os kits representam investimento. Esses 15 milhões foram investidos no fardamento e nos livros escolares, material escolar. E que nós estamos distribuindo mais de 200 mil kits de material escolar para todas as escolas do ensino fundamental e ensino básico do Maranhão. E agora, nós estamos agora com o PNUD aqui fazendo uma consultoria para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso ensino. E, além do que, esse ano é o ano que nós também vamos começar a fazer o ensino fundamental em tempo integral. Se Deus quiser, esse ano a gente começa com nossas escolas, dando tempo integral para os nossos alunos. Algumas escolas, né? Os projetos pilotos. Para este ano, estão assegurados 1 bilhão e 600 milhões de reais para a educação. Nós vamos ter um investimento de 1 bilhão e 600 milhões na educação. Como, por exemplo, o pagamento dos professores, cumprindo todas as regras nacionais. Também dando esse kit, colocando as salas de aulas em condições ambientais boas para os nossos alunos. E participando em todo o interior do Maranhão e com os nossos cursos profissionalizantes. E também a capacitação cada vez mais dos nossos professores. E também a capacitação cada vez mais dos nossos alunos.